Uuuuh Aaaaaaaah Vai embora? Não deu Ahn Oi você vem com a coisa que eu faço a minha Bom, vai! Vamos, vamos, vamos entre eles! Nossa, a luz tá precisando muito, é melhor, mas... Mas agora ainda não vamos, hein! Cida-se pequeno aí, Daniel! Corre, corre, corre! Meu Deus! Corre! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL